Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para fechar a semana com a análise da Ômega Geração. Antes de mais nada, um beijo para a galera do RI deles, que simplesmente conseguiu fazer a besteira de não conseguir manter a gravação da teleconferência, algo que eu nunca vi acontecer antes, mas aparentemente essa parte da operação está com dificuldades, então não é a primeira vez que a gente tem que pedir a teleconferência via e-mail no site, dessa vez, magicamente, nem existia mais a gravação da teleconferência. Espero que talvez essa parte aí com a fusão Ômega Geração e Ômega Desenvolvimento, essa parte seja melhorada, mas de qualquer forma, tirando isso, que não afeta em nada a operação em si, a operação aqui de geração de energia, renováveis, maior parte eólica, um pedaço de fotovoltaica e um pedacinho de PCH de pequena centralidade elétrica, de qualquer forma a gente vai ver o portfólio daqui a pouco. O resultado alinhado, a recuperação da margem EBIT, da quarter on quarter, versus o trimestre anterior, que teve uma queda ali, explicado na análise do segundo trimestre, aqui embaixo na descrição, lucro líquido afetado por não recorrentes nesse trimestre, e também questão de inflação e aumento na indexação das despesas financeiras, que mais importante vão ter a compensação no ano que vem, de 2022. Então não é como se fosse algo preocupante, só está adiando aquele resultado líquido. Vemos aí basicamente a continuidade da tese com desconto no preço, que está assim, talvez menos derretido do que outros ativos do portfólio, mas ainda assim muito derretido. Nesse trimestre, a gente teve a definição da fusão ômega geração com ômega desenvolvimento, e ela vai virar ômega de energia, alguns pontos aí justamente colocados pela gestão na tela. As próximas etapas na sequência, justamente para o pause, para poder ter uma noção de para onde vamos aqui, mas falta pouco, então daqui a pouco, esse mês ainda a gente já deve ter uma resolução completa disso aqui. Na tela, o portfólio de ativos de geração da ômega para o pause, para poder ver, a gente não tem nenhuma diferença desse trimestre para o trimestre anterior, e dessa vez com a adição do portfólio da ômega desenvolvimento, que dá uma ideia do forte potencial de crescimento, e esse ponto acho que vale a pena prestar atenção, com 6,4 gigawatts de potencial de crescimento. A operação tem 1,8, 1,9, e a gente tem uma noção de quantas vezes isso dá de crescimento se eles começarem de fato a ir nessa direção. O do Diligence mostra justamente continuidade, a receita líquida com crescimento de 45% year and year, versus o mesmo período do ano passado, 15% quarter and quarter, vale lembrar que quando eu comparo esse trimestre anterior, a gente está falando dele de a mesma capacidade instalada, então de fato é uma melhoria. O lucro bruto de energia ajustado, nada mais é do que receita líquida, menos as compras da energia, então de fato o que eles geram ali com geração, crescimento de 38% year and year, 40% quarter and quarter versus o período anterior, o EBITDA ajustado em 32% de crescimento versus o mesmo período do ano passado, a margem vai 77,7%, uma forte recuperação, versus 80,9% do mesmo período do ano passado, e 64,3% no segundo trimestre de 2021. Então basicamente alinhado e positivo, justamente mostrando que foi um fluco, foi uma questão de um trimestre, no trimestre anterior, que é justamente atrelado ali à venda de energia, que também deve ser corrigido nos próximos trimestres, de qualquer forma, explicado no segundo trimestre de 2021. Prejuízo líquido de R$ 25,7 milhões não é algo comum para o terceiro e quarto trimestre, basicamente por não recorrentes, como a gente pode ver na tela, e por aumento da inflação em indexadores de despesa financeira, serão mais do que compensados em 2022, o que é justamente o ponto cerne aqui. Não preocupa, só adia a positividade do resultado líquido, então não é propriamente o resultado líquido, já não é um foco nessa operação de crescimento, mas quando tem alguma coisa discrepante, é bom avaliar, e aqui a gente avalia e vê que não é provavelmente algo problemático. Índice de cobertura da dívida confortável em 1,66, sempre bom acompanhar, alavancagem reduzindo, mais um pouco ainda, nesse trimestre para o trimestre anterior, de 4,92 vezes, desculpa, para 4,56 vezes nesse trimestre, casada com a estratégia de crescimento por alavancagem, não preocupe, então é natural que essa operação tenha uma alavancagem um pouco mais forte, mantendo o custo de carregamento controlado, como a gente consegue ver na tela, um delta subida agora, mas assim, se a gente vê os últimos períodos, a gente vê que mesmo com subida de juros e inflação, ela está conseguindo manter ali uma estabilidade considerável nesse custo médio do endividamento, o caixa de aproximadamente 1 bi cobre com fogo um período considerável do cronograma de amortização, então de fato, zero preocupado, é mais uma questão de justamente acompanhar a evolução da operação, mas não estou propriamente preocupado. A minha posição está aqui do lado, zero preocupado com ativo, médio e longo prazo bem positivo, ainda um espaço muito grande para correr aqui, a operação é resiliente, eu gosto da agressividade, do crescimento, a gente deve ver uma continuidade na adição de projetos, especialmente com a fusão com a Ômega Desenvolvimento, que deve justamente acelerar a capacidade de avaliação e até assim, entrosamento entre as duas operações que desenvolve e a que efetivamente cuida da geração. Ótimo longo prazo, está lidando muito bem com o liability management, com o gerenciamento de endividamento, como a gente pode ver justamente pelo custo controlado, os prazos ali com um alongamento das dívidas bem positivo, zero preocupado, está feliz com as expansões e com a seriedade da gestão, dúvida! Eu estou sempre no Instagram, vou me vestir com sim, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a prestar bolsa, opera como o primeiro detalhe, como vocês podem ver, eu estou aqui ao pó da rabiola. Amanhã, às 10 da manhã, nós temos a live by Warren, e na sequência, meio-dia, o Compon da Tese, um grande abraço, um beijo para todo mundo, e mais uma análise bem curtinha. Valeu, galera! E aí, Level 3... Obrigado.